A Procuradoria Geral da República pretende oferecer, nesta semana, as primeiras propostas de acordo de não persecução penal para investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Nesse tipo de acordo, o acusado admite sua culpa sem a obrigação de entregar a participação de outros envolvidos e tem o benefício de redução da pena. O acordo deve ser assinado somente com suspeitos de menor participação nos atos de vandalismos praticados em 8 de janeiro. Segundo o subprocurador Carlos Frederico, uma proposta do acordo é incluir a participação obrigatória de acusados em um curso sobre democracia. O modelo das aulas está sendo finalizado pela Escola Superior do Ministério Público da União. A proposta é que o curso tenha 12 horas de duração e seja conduzido pelos juízes da execução na cidade em que o acordo for assinado. Até a última sexta-feira, 274 investigados demonstraram interesse em assinar o acordo com o Ministério Público Federal. Desse total, 181 são réus defendidos pela Defensoria Pública da União e participaram do acampamento formado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O governo do estado de São Paulo investiu 500 milhões de reais em rodovias no mês de agosto, contemplando 41 municípios. mais de 321 quilômetros de rodovias de diferentes regiões do estado de São Paulo foram modernizados em agosto. As obras realizadas pelo DR, Departamento de Estradas de Rodagem, tiveram investimentos que ultrapassaram 500 milhões de reais e atingiram 2,2 milhões de pessoas. Os recursos foram destinados para serviços de pavimentação, recuperação funcional, quando as condições do piso e traçado, por exemplo, são melhoradas, obras para melhoria no tráfego, revitalização e reforço de segurança viária. Na região de Barretos, por exemplo, o aporte foi de 51 milhões de reais. Esse investimento favorece diretamente mais de 128 mil pessoas e promove o transporte de cultivos da agricultura familiar, produções de cana-de-açúcar e laranja, além de simplificar o acesso ao Hospital de Amor, Hospital do Câncer e ao polo acadêmico. Ao todo, 41 municípios foram atendidos em agosto. Desde o início de 2023, o Departamento, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, já realizou intervenções em 3,1 mil quilômetros de rodovias, em um investimento total de 3,24 bilhões de reais. Uma pesquisa mostra que as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro causam prejuízos milionários. Os moradores, muitas vezes, são impedidos de sair para trabalhar ou abrir seus comércios, que são danificados nas trocas de tiros. As ações policiais nas favelas do Rio de Janeiro causam um prejuízo de pelo menos 14 milhões de reais por ano aos moradores dessas comunidades. As informações são da Agência Brasil, que cita uma pesquisa lançada nesta segunda-feira pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. De acordo com o texto, os moradores de favelas relatam que, com as ações, ficam muitas vezes impedidos de ir ao trabalho ou precisam fechar os comércios locais. Eles ainda enfrentam danos aos estabelecimentos e produtos em troca de tiros e interrupções de fornecimento de serviços essenciais, como eletricidade e água. A pesquisa foi feita com 800 moradores do Complexo da Penha e do Complexo de Manguinhos. Os dois territórios tiveram a maior incidência de tiroteios decorrentes de ações policiais entre julho de 2021 e maio de 2022, de acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado. Também foram entrevistados 303 comerciantes das favelas Vila Cruzeiro e Mandela de Pedra, as mais afetadas pelas trocas de tiros dentro desses complexos. Os dados mostram que 60,4% dos moradores dos Complexos da Penha e de Manguinhos, que exerciam atividades remuneradas, ficaram impedidos de trabalhar por causa de operações policiais, que ocorreram ao longo do ano que antecedeu a pesquisa. Eles relatam que perdeu, em média, sete dias e meio de trabalho em um ano. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Governo Estadual, 1.327 pessoas morreram em ações das Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro em 2022. Ainda segundo a Agência Brasil, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro disse em nota que as ações da corporação são planejadas com base em informações de inteligência e tem como preocupação central a preservação de vidas. O preço dos aluguéis em Portugal, país onde muitos brasileiros tentam uma nova vida, dispararam nos últimos meses, batendo recordes seguidos. Veja mais detalhes com Luana Viegas, aluna do curso Oficina da Mídia Repórter TV. O que você faria se tivesse que pagar um aluguel maior que o seu salário? Uma pesquisa recente realizada pela Houses Anwar declara que Portugal é um dos países mais caros da Europa quando o assunto é aluguel. O preço médio de um apartamento em Lisboa pode estar em torno de 2.500 euros, o equivalente a R$ 13.300. O Algarve não foge muito desta realidade. A grande procura e a pouca oferta faz com que os valores aumentem a cada ano. Se comparado a 2022, é possível verificar um aumento de 31,6%. Ou seja, no fim de julho, arrendar o imóvel tinha um custo de 15 euros por metro quadrado, um valor alto em um país onde o salário mínimo é 760 euros. Estes dados foram compartilhados pelo relatório de preços do idealista. Apesar de ser alarmante, este não é um problema recente. Nelson Silva, diretor de uma agência imobiliária e de alojamento local, declara que esta situação é o resultado do que não foi feito nos últimos 20 anos. Não houve construção a custos controlados ou para pessoas com mais carência. Houve um aumento da população em Portugal por via do turismo e o parque urbano, no sentido das famílias mais carenciadas e com mais dificuldade, não tiveram oferta para esse fim. Para muitos, uma boa opção a longo prazo seria a compra de um imóvel. No entanto, a inflação e a taxa de juros, que está entre 4% e 4,5%, podem ser empecilhos na hora da compra. Isso faz com que o mercado de arrendamento fique ainda mais saturado, levando casais a morarem em um quarto ou famílias a procurarem opções fora dos centros urbanos. Os atuais preços de venda estão relacionados aos custos de construção. Nelson acredita que algumas medidas podem ser tomadas para facilitar a vida daqueles que estão à procura de um lar. A única coisa que poderá ser feita, poderá passar talvez por algum apoio do governo ao apoio à compra de habitação para jovens famílias, ou seja, parte de capital, ou seja, uma redução da taxa de juros. Ainda não há uma data prevista para a descida de juros. O Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional já emitiram alertas quanto à situação do mercado imobiliário na Europa. Especialistas recusam uma crise imediata em Portugal, mas concordam que a situação não está nada fácil para os residentes do país. E em instantes, acompanhe Feira da Indústria da Maconha, movimenta milhões no fim de semana em São Paulo. O Brasil News volta daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí O que é isso?